Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso chapéu estilo. Esse vídeo já está no Facebook, porém ele está sem áudio e rápido. Aqui a gente vai colocar áudio nele, vai colocar voz no nosso vídeo, para deixar um pouco mais compreensível para vocês. E deixar ele um pouco mais devagar também, para você assim estar visualizando melhor o passo a passo da nossa peça. É esse chapéuzinho aqui, gente. Olha só que lindo. Dá para você fazer para menino e para menina. O tecido que eu usei aqui é um PV, tá? É malha. Aquela malha que dá para você sublimar. Eu sublimei na estampa da melancia, para combinar com a nossa calcinha e com a nossa sandália que a gente fez nos outros vídeos. Ok? Gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. E ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá então fazer a nossa peça. Então, está aqui, pessoal, os nossos moldes, né? Já cortados, já tudo certinho. Vamos lá fazer a nossa peça. Nós vamos usar o tecido, como eu já disse, de sublimação e o metalacê, tá bom? O tecido de metalacê. Se você não tiver o tecido de metalacê, você pode estar usando o EVA, ok? Então, esse molde aqui você vai talhar três vezes. Duas vezes no tecido e uma vez no metalacê. E você vai passar uma costura aqui nos lados, ok? Uma reta aqui juntando os três tecidos. Vamos lá então. Lembrando que esse vídeo já está lá no Facebook desde o ano passado. Porém, ele está mudo. Porque foi gravado numa época que as crianças estavam de férias. Então, eu não deu para colocar áudio. Mas a gente está colocando o áudio hoje aqui no canal. Então, ficou assim, pessoal. Agora a gente vai virar essa peça. É uma peça fácil e rápida de fazer. Então, aqui está virada. A gente vai passar uma costura aqui dos dois lados, ok? Uma costura de segurança. E você pode estar usando o tricoline, pode estar usando outros tecidos da tua escolha, ok? Aqui a gente está usando uma malha de sublimação porque é mais fresquinha. É ideal para o verão. Esse aqui é o nosso filete de amarração. A gente vai dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio. E passaram a costura. Você vai cortar esse filete aqui, esse molde aqui duas vezes, tá? Vamos passar uma costura então. Ok? Vamos fazer o outro filete. Então, aqui está pronto os dois filetes. Reserva, tá? Reserva e vamos pegar o nosso corpo, o corpo do boné, que também é cortado, é talhado três vezes. É cortado três vezes, tá? Gente, eu falo talhar, mas talhar é cortar. Então, a gente vai colocar no avesso, tá? Um em cima do outro, do tecido. E o metalacê embaixo, para a gente passar uma costura ao redor, juntando as três peças, ok? Vou mostrar para vocês melhor aqui. A gente vai colocar primeiro o metalacê, né? Depois o tecido principal e depois o outro tecido principal. Os dois tecidos principais no avesso. Os dois, para depois a gente virar e eles ficarem certinho. Agora, vamos passar uma costura aqui ao redor. É uma peça fácil e simples. E com um pedacinho de tecido você faz ela. Você pode estar fazendo de várias cores, várias estampas. E ele segura bem na cabeça do teu bebê de quatro patas, porque tem a parte da orelha ali que vai sair para fora, né? Você vai colocar a orelha ali e vai ficar bem firme no teu bebê de quatro patas. Aqui a gente vai virar a nossa peça e passar um press ponto, ok? Então, essa peça está na promoção lá nos kits também, gente. Tem um kit que contém essa peça lá. Agora aqui a gente vai passar um press ponto. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Ok, gente? Você que não conhece o nosso trabalho, eu te convido a fazer um tour aí no nosso canal, gente. Tem muitos vídeos. Tem mais de 100 vídeos aí. Tenho certeza que você vai adorar. E se não é inscrito, se inscreva aí. Tá bom, pessoal? Também tem os nossos grupos. Tem o grupo online, né? Onde você paga 35 reais. Todo mês eu libero um molde lá com toda a grade. Inclusive, esse molde está lá liberado, pessoal do grupo. E temos o grupo público, onde eu libero alguns moldes num tamanho só para degustação de vocês. Para vocês estarem conhecendo o meu trabalho, um pouco do meu trabalho. O molde é liberado em um tamanho só e depende da meta atingida aqui no canal, ok? Então, passado para esse ponto aqui nessa parte, a gente vai pegar aquele primeira peça que a gente fez. Aquele primeiro molde que a gente fez. E vai pregar aqui, ó. No meio. Vai achar o meio aqui da peça e vai pregar aqui. Ok? Aqui, pessoal. Aqui a gente já pulou o vídeo, né? Pregou uma parte. Aqui eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês. Então, aqui a gente vai pregar a outra parte aqui, ó. Assim, virado para dentro, tá? Para depois a gente dar o acabamento. Ok? Como eu falei, é uma peça fácil e simples de fazer. Porém, ela é chique. Ela é uma peça essencial para o verão, né? Para proteger os olhinhos dos nossos pets de estar diretamente no sol. Então, passada a costura aqui, a gente vai pegar os filetes de amarração e pregar aqui também, tá, pessoal? Aqui do lado. Aqui, esse buraco é onde vai passar a orelha dos nossos bebês. Então, tem que ser aqui do lado para a gente amarrar no pescocinho deles. Ok? Então, vamos pregar, então. Você que não nos acompanha nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram. Temos Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou adorar encontrar vocês lá, tá? É Sheila Ferreira Animania. Então, ficou assim. Olha só, aqui vai sair as orelhinhas dos nossos bebês e ali a amarração. Agora, a gente vai pegar o filete para a gente fazer o acabamento. Vai dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro e abraçar a peça aqui. Dando o acabamento e finalizando a nossa peça. Ok? Vamos passar esse filete aqui ao redor, aqui de fora a fora. Se for para menina, você enfeita, coloca um laço, coloca lantejolas, apliques. Você enfeita, deixa bem enfeitadinho, faz conforme o seu gosto. Se for para menino, você faz uma cor de menino, uma cor bem neutra, né? Para menino. E também dá para enfeitar, mas o enfeite mais leve para menino, né, gente? Então, como eu disse, dá para fazer os conjuntos, né? Sapatinhos, sandalinhas, cuequinhas, sungas, calcinhas e o nosso chapéu estilo. Aqui você corta, dobra para dentro para dar um acabamento final e finaliza a peça. E ficou assim a nossa peça. Olha só que linda que ficou. Finalizamos a nossa peça. Eu fiz com a estampa de melancia, mas você pode estar fazendo laranja, morango, né? Pode estar criando várias estampas aí. Olha só, esse aqui eu coloquei uma fitinha, né? Um lacinho atrás. Olha só que maravilha que ficou o nosso chapéu estilo. Aqui vai sair as orelhinhas. E ficou assim a nossa peça, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o teu joinha aí e compartilhe os nossos vídeos, tá? E você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tá bom, pessoal? Olha só o conjuntinho que eu falei para vocês. Olha só que maravilha que ficou essa calcinha com o nosso chapéu estilo. Então, gente, por hoje é só. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pé. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.